Elas empataram e eu estava só a pensar, vai dar, vai dar, nós vamos marcar. Fui à televisãozinha, penalti, vai ser penalti, não há para onde fugir, vai ser Carol, confio no Carol, com a minha vida, seja dentro, seja fora de campo, vai ser, não me vai falhar. Te respiraste com ela naquele momento? Respira, eu estava enriquieta, a Norton, olha, os cabelos da Norton voaram, eu agarrei toda a gente, foi tudo muito intenso, mas bom. E a festa, depois do apito final? Eu, lá está, são muitas coisas, eu acho que as pessoas, eu por mais que queira explicar aquilo que sinto e que vos queira transmitir, para que vocês sintam um bocadinho e vocês sentem, eu sei, há coisas que não dá, juro, não dá, não dá, é assim uma coisa de outro mundo. Olha a bola, Maria, um podcast de bola branca de futebol feminino. Olá Kika, boa tarde, como estás? Olha, já estou aqui a... Estou muito bem disposta. Ora bem, és o nosso primeiro episódio do podcast de futebol feminino da Renascença, atenção, e estamos aqui contigo para falar sobre o futebol feminino, sobre ti, sobre o Benfica, sobre a seleção, sobre o Mundial. Tu és uma das grandes referências do futebol feminino nacional hoje em dia, apesar da tua terra-idade, e quero começar por aí, quero começar por te perguntar, porque tu és uma pessoa, és carismática e és mediática, e acima de tudo, pronto, tens obviamente um grande talento, porque senão não estarias onde estás. Tu sentes que podes tornar-te uma referência do futebol feminino e que já és em Portugal? Antes de mais, obrigada pelo convite. Não, sim, sim. Posso, e ainda tenho muito para crescer, ainda tenho muito para evoluir, mas já me começo a perceber do impacto que tenho na vida das pessoas. Mas, que já sou uma voz neste mundo futebolístico e nesta sociedade e neste enredo todo bom, porque eu acho que no futebol feminino ainda as coisas à volta ainda são boas. Acho que tenho uma voz nesta sociedade, traz-me responsabilidade, mas não deixa de ser, não me deixo, fico com um sorriso na cara, obviamente. Já vemos crianças com Kika na camisola, em vez de ser, pronto, imaginamos um Bernalvo ou um Rafa. Sertes que isso é importante também, é se tornar-te também uma referência para os jovens, para que se juntem também ao futebol feminino? Sim, neste caso sou eu a dar a cara, mas daqui a uns anos vai ser giro e eu vou poder assistir a isso, porque seguramente continuarei a ir aos Jogos do Benfica, poder ver uma, não sei, as crianças em vez de terem, e as crianças hoje em dia ainda estamos pelas crianças, mas já se começa a ver e de vez em quando um ou outro adulto, um ou outro senhor, senhora com as nossas camisolas, não só a minha, mas com a das minhas colegas. E daqui para a frente ter, hoje, as miúdas da seleção, ou das sub-17, ou muitas que se calhar ainda não nasceram, e muitos talentos que ainda aí vêm, a terem os seus nomes atrás das camisolas dos adeptos. E já agora eu vou perguntar-te se tens alguma camisola de... Tenho, claro. Tens sim? Quais é que tens? Tenho portuguesas? Quais queira umas? Ok, portanto, tenho das minhas duas referências, tanto a nível profissional, mas a nível pessoal, a Norton, que é das minhas melhores amigas, mais a nível, gosto muito dela, muito boa pessoa, ela vai ouvir isto, muito boa pessoa, mas neste caso, uma vertente muito mais profissional, porque é a minha referência, é a jogadora que eu mais admiro, e é um privilégio poder partilhar o rabato com ela, e tenho a camisola, e pedi-lhe, fiz questão, não pedi, eu disse, vais mudar e vais. E depois tenho da Carolina Mendes, que é a minha referência, também enquanto jogadora, mas sobretudo enquanto pessoa, e por aqui fico para não lhe dar sangue, que depois levo umas bocas no estágio da seleção. Depois tenho da Selma Baixa, lateral do Leão, que troquei com ela, troquei não, pedi-lhe, pedi-lhe só, e ela deu-me, fiquei, lá está, eu jogo futebol, mas eu acho que o meu conhecimento tem vindo a aumentar, obviamente, mas é muito reduzido, sempre foi, eu sabia quem era, a primeira jogadora de quem eu ouvi falar portuguesa, foi a Matilde Fidalgo, e foi, já foi há uns anos, foi porque eu treinei com ela no Fofó, mas tenho muito pouco conhecimento nesta área, só agora é que começo, também porque começo a jogar contra elas, mas só agora é que começo a saber os grandes nomes, e tenho uma camisola, e acho que esta é a de que, é que mais me orgulho, vou esquecer as portuguesas, porque essas tenho, é diferente, tenho uma camisola da Aitana, e ela tem uma minha, a sério, é verdade, é muito giro isso, é verdade, eu pedi-lhe contra o Barça, e ela pediu-me a minha camisola, e eu consegui esquecer, atenção, fiquei, se os benfiquistas ouvirem isto, fiquei, obviamente, triste com o resultado, contente com a exibição que fizemos, tendo em conta o adversário, mas este gesto, e este pedido, fez-me o dia, sem dúvida. Claro, claro, é uma jogadora nomeada para todos os prêmios e mais alguns. Dois anos é a melhor do mundo. Dois anos? Se não, um ano. Se não, já é no próximo ano, especialmente sem a Alexia, a Alexia está evolucionada tanto tempo. Faltam-lhe golos, é o que dizem, eu acho que lá está, tivemos agora a falar, as estatísticas valem, vale, mas ela é aquela pessoa que se calhar faz o jogo todo e depois não marca golos e faz aquele papel mais invisível. Para mim, é a forma como ela entra na área, pronto, já para lá do trabalho invisível também, A forma como ela entra na área, como faca quente em manteiga, é fácil. Ela é genial. Ninguém a para. É o talento, nasceu com ela. Não digo que não trabalha, mas nasceu com ela. Sim, e depois, muito, muito trabalho. Sabes que ela, há uns tempos, quando o Barcelona perdeu a final com o Lyon, Eu fui ver. Ela disse que, depois dessa derrota, que disse, não, 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 eu tenho de melhorar fisicamente. E passou a fazer ginásio de forma muito mais pesada. Ou seja... Também preciso disso. Sei que é uma coisa essencial, muito mais pelas lesões do que outra coisa qualquer. Nem vou falar do dar encontrão, porque verdade seja dita, se eu fugir ao encontrão, não preciso... Exatamente. Muito mais pelas lesões do que por outra coisa qualquer. E tenho apressado e sei que é uma coisa importante, benéfica para mim. Foca-te na etana. Foca-te na etana. Eu foco-me. Exatamente. É mesmo uma referência. A seguir à Norton. Quando estávamos a falar de tratar por tu, por você, eu disse assim, Kika, sou mais nova que há algumas colegas tuas da seleção. E tu disseste que há uma jogadora da seleção que tratas por você. O que é? A Carolina Mano. E conta-me um bocadinho sobre isso. Eu acho que ao início ela não ia muito com a minha cara, porque eu acho que tive ali uma atitude inconsciente que ela achou que, pronto, não interessa e não ia muito com a minha cara. Mas eu não sabia, só soube depois. E depois, olha, acho que consegui conquistá-la e entrei ali no coração dela. É uma pessoa que eu vejo como irmã, não digo avó, mas vou dizer, avó é para as outras, eu sou diferente. Irmã, tia, mãe, melhor amiga, assim, não é a melhor amiga à letra, mas é uma pessoa muito, muito boa, é uma pessoa muito, que traz muito a nós mais jovens e não só. Ao início, começou por você, tudo numa brincadeira, é mais velha, veja lá o respeitinho, ela a dizer-me isto para mim, veja lá o respeitinho, chegou um dia, eu tentei tratar por tu, não dá. Há um bloqueio mental. Há um bloqueio, é como agora tratar os meus pais, por exemplo. Exato, exato. Não consigo. E eu acho que vai ficar assim para sempre. Falamos do Benfica, campeões nacionais, outra vez, tu com uma importância crescente na equipa, por exemplo, eu fui buscar os dados, naturalmente, estreaste-te com 16 anos e um jogo, um golo, atenção, depois 5 jogos, 24, 30 na época passada e nesta já vais em 36, ou seja, para não falar dos números de golos, assistências, em que também és bastante prolífica. Como é que é para ti sentir-se aumento de responsabilidade, mas também liberdade, de certa forma, porque és cada vez mais importante neste Benfica, que é atualmente, pronto, porque é campeã, a melhor equipa nacional? É, porque é campeã e não só, é mesmo a melhor equipa nacional e internacional. Não, é, lá está, traz-me uma responsabilidade, mas é a melhor sensação. Sendo o Benfica o clube do meu coração, ainda me deixa mais com um sorriso na cara. Acho que ainda tenho muito, acho que ainda preciso de me assumir no sentido de, preciso ter ainda mais presença, por mais golos que tenha, por mais bons jogos que faça, há coisas que eu ainda preciso de mudar. Eu tenho muito esta figura de, sempre bem disposta, sempre pôr-os todos, toda a gente a rir, eu própria sempre a rir, e às vezes tenho-me de esquecer, ou tenho de me lembrar que, ok, entrei no relevado, acabou. Um momento sério. Um momento sério. Eu acho que preciso mudar disso, para elas me respeitarem mais. Não é que não o façam, mas para... Outro tipo de respeito, se puder. É que às vezes acontece. Elas também, às vezes, exageram, porque eu sou mioda e sou mioda, mas às vezes... Eu digo-lhe sempre isso. Eu às vezes gostava de poder dar assim uma palavrinha no balneário, assim... E eu tenho a sensação que elas foram rir, por isso eu não digo. Mas eu às vezes estava... As experimentaram dia destes? Tenho de ganhar coragem. Mas é um bocadinho por aí, tenho de assumir e tenho de ter... Tenho de me assumir. Ainda tenho de me assumir nesse sentido. Mais respeito, mais presença, porque lá está, também não são só as estatísticas, não são só números. Exatamente. Por isso quero... Ou seja, também te levares a ti própria mais a sério, para que as outras te levem mais a sério também. É que é mesmo isso. E levar este que acaba por ser o meu trabalho, mais a sério. E eu levo. Mas lá está, eu cresci muito no sentido de isto é diversão. Sim. E vamos fazer isto numa desportiva de brincar. Acabou isso. Acabou não. Mas isso está... É diferente. Complementou-se com esta vertente profissional. Exatamente. Por isso eu tenho de conseguir, tenho de melhorar esse aspecto e acho que tenho vindo também a melhorar pelo feedback que me dá. E eu própria tenho noção. Tu aceitas bem não jogar? Como é que ficas quando não jogas? Depende. Nunca ninguém aceita bem. Nunca ninguém aceita bem? Não. Eu não acredito que uma pessoa que queira efetivamente o futebol para a vida, não acredito que aceite bem. Porque é o nosso trabalho, não é? E nós treinamos todos os dias para no fim. Nós treinamos todos os dias da semana para jogarmos ao fim de semana. E o nosso principal objetivo é jogar. Seja no Estoril, seja no Benfica, seja no Casa Pia, seja no Barcelona. Nós queremos jogar. Não é só treinar. Nós treinamos para jogar. Fica, dói. Mas dói é assim. Dói. Uma coisa é doer estando eu de consciência tranquila. Outra coisa é doer estando eu com a perfeita impressão de que, ok, a outra está melhor. Dói na mesma. Dói. E eu já passei por isso. E já passaste por isso. Saber que, ok, eu não estive tão bem nesta semana. Sim. Às vezes há semanas menos boas, sem querer culpar a vida pessoal, mas às vezes há problemas que nós temos que passam para dentro de campo e não temos tão bom desempenho. Porque depois, consequentemente, não jogamos. E é normal que nos deixam o jogar. Nós ficamos sempre contentes, não é? Há dias maus, há semanas maus e nós temos de ter noção. Dói na mesma, mas uma coisa lá está. Eu prefiro que doa, mas prefiro estar... Lá está. E não sei se prefiro doer e estar de consciência tranquila ou... Mas se tomasses a decisão, pinhas-te a jogar? Sim, claro. Se fosse... Sim. Eu punha. E no Benfica, fazes grupos da Champions? Com boas prestações. Próximo passo, oitavos de final. E acreditam que pode ser já para o ano? Sim. Isto tem vindo a ser um processo rápido. Nós, no espaço de cinco anos, fizemos o que fizemos. O Barcelona demorou muito mais tempo e as pessoas não têm noção. Portanto, isto tem evoluído de uma forma brutal, gira de se ver e eu faço parte disto, portanto, ainda se torna mais giro. Eu acredito com a envolvência toda que o futebol feminino está a ganhar, quer a níveis monetários, investimentos, patrocínios. As próprias pessoas, televisão, rede social, rádios, geram conflito, um conflito bom. Geram interesses, geram dinheiro, geram movimento. Portanto, mais aposta, mais jogadoras, mais qualidade. Portanto, e o Benfica tem isso tudo. E eu sou grata por poder dizer que jogo no Benfica e que o Benfica tem essas e nos dá essas condições. Por isso, eu acredito plenamente que para o ano precisamos, venha quem vier, fique quem fique. Nós temos um projeto bem preparado, bem construído, com erros, com coisas boas, coisas menos boas, que está em processo de evolução e ainda bem. Mas eu acredito que se continuarmos a trabalhar neste registro, como temos vindo a trabalhar, as coisas vão acontecer. A tua treinadora, Filipe Apatão, já disse que o projeto do Benfica não é só a parte nacional, que é também a parte internacional. Podemos ter um Benfica num futuro próximo ou curto, médio prazo, um Benfica campeão europeu, por exemplo? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Não digo daqui a dois anos. Mas é uma coisa possível. Eu acho que quando nós acreditamos, nós temos, para acontecer, nós primeiro temos de ter acreditado. E o Benfica é uma grande, para mim, o Benfica é o maior clube do mundo e as coisas estão a crescer. Nós temos vindo a fazer as coisas bem feitas. Se nós num espaço de, nem vou dizer cinco anos, vou dizer menos, porque nós no primeiro ano não estávamos na Liga dos Campeões, mas nós num espaço de três anos debatemos frente a frente com o Bayern de Munique, que já tem muitos anos disto, já tem muita pedalada e andamento, porque não daqui a cinco anos estarmos a debater numa final contra o Barcelona? E eu acho que as pessoas não têm noção do que é que é o Barcelona feminino. E depois tiram-se os prémios todos à Aetana. Não. Isso não, isso não. A Aetana está assim no outro fete amargo. Tu vês, pronto, já disseste que vês futebol feminino. Consideras também importante isso, as pessoas verem, as próprias jogadoras verem cada vez mais futebol feminino? Vou, 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 contra mim falo. Eu vejo a Aetana. Eu não vejo muito futebol feminino, mas assim como não vejo muito futebol, eu não vejo futebol no geral, vejo nos estádios, porque eu acho que... Eu vali uma altura da minha curta vida, eu não gosto de dizer ao longo da minha vida, porque parece que já há muito tempo, mas eu vali uma altura em que era muito futebol, muito futebol, muito futebol. E eu tinha, inclusive, o reto-passo e deixei de ir, porque às vezes precisava só desligar. E eu, e isso continua. Eu gosto, eu adoro futebol, o futebol é a minha vida. Só que às vezes, fora de futebol, fora dos treinos, sinto que preciso assim um bocadinho de paz e sossego. Não que o futebol não me traga isso, porque também traz, mas preciso de... Por isso eu vejo o futebol, vejo os grandes jogos, não vou mentir, seja masculino, seja feminino. Lá está, vejo os grandes jogos, mas acho que é importante, acho que é importante. Mas mais do que sermos nós próprias jogadoras a verem os jogos, é a sociedade a si e o envolvente toda. São as pessoas no geral, as pessoas que assistem ao futebol masculino, começarem a ver também o feminino. E depois termos aqueles 91 mil que estiveram em Camp Nou, termos os, por exemplo, no Estáio da Luz, que é o de Benfica, tivermos uns 27 mil e um dia termos a ver uns 60 mil. Claro. Por exemplo, ou no Estado de Alvalade, ou pronto, onde jogarmos, não é? Onde jogarmos, onde as equipas jogarem, poder ter esse público cada vez maior. E vai acontecer, vai acontecer. E vai acontecer. Claro. Seleção. Seleção. Mundial. Mundial. Ora bem, tu também estás a ter um papel de crescente importância na seleção. Embora, pronto, seja também um ambiente, não é um ambiente, é um contexto, é completamente diferente. Como é que tu, mas também ouves muita coisa, de certeza. Aqui que é isto, aqui que é aquilo. A seleção é isto, é a seleção é aquilo. É a responsabilidade. A tal responsabilidade que queres começar também a assumir mais. Quero, mas eu acho que aqui ainda vai ser preciso mais uns anos, vai demorar mais do que no Benfica. É outro contexto. Exato. Devia ser igual, no sentido em que queres estar no topo nos dois sentidos e queres poder, lá está, ter esse papel de, essa presença, quer no Benfica como na seleção, mas é um contexto diferente. Exatamente. Não sei explicar. Eu costumo dizer que tenho sempre resposta para tudo, mas aqui, qual é a diferença do Benfica e da seleção? É diferente. São... Numa seleção é a seleção das melhores de todo o ano. Sim, mas o Benfica também é o Benfica. Por isso é diferente. Olha, falámos há pouco de camisolas. Viste camisolas, janta a usar camisolas tuas. Já usaste a tua própria camisola sem ser no campo? Olha, curioso. Não gosto de usar, porque, não sei, eu também não ligo ao que as pessoas dizem, mas pode passar uma imagem daquilo que eu sei que não sou, que é... Às vezes sou, mas também é a minha maneira de ser. Sou em casa para os pais, para os amigos, sou assim meia respondona, refilona, como se diz, tenho a mania. Mas é diferente, neste caso, não sei, não sei se pode parecer que... Prefiro evitar isso. Até porque tenho outras camisolas, prefiro muito mais aquela camisola vintage do Benfica do que andar com a minha camisola. Eu só tenho uma camisola minha, a do Benfica, as outras dei todas, porque também só preciso... Lá está, como não uso, mas usei ontem, porque a minha casa está em obras, eu não tenho roupa, não tenho nada, e foi a primeira camisola que me apareceu à frente, a minha mãe vai ouvir e vai-me matar. Foi a primeira camisola que me ouviu à frente, então fui ontem a alvalade com a camisola... A camisola do Benfica, a dizer Kika. Sim, mas depois puse o meu casaco e passou um bocadinho de dispersão. Já ninguém percebeu que tens a mania, entre aspas. Mais ou menos. Estou a brincar. Mas, de volta à seleção, é puramente histórico para o Mundial, que as pessoas não têm noção do grande que é este feito, porque isto são gerações a tentar, e o futebol feminino, a verdade é que tem um atraso de cerca de 50 anos para o futebol masculino, e temos de ter sempre esse fator em conta quando avaliamos uma coisa e a outra. Agora, tu sentes que ainda há mais... Ou melhor, não é que há mais passos para dar, é no imediato que há mais passos para dar. Não falamos nos objetivos mais longínquos. Agora. Era como eu estava a dizer, não vamos dar um passo maior do que a perna. Com calma. Se calhar... Porque efetivamente existe esta desigualdade entre o homem e a mulher, quer no futebol, quer... Mas eu gosto de relativizar as coisas, e gosto, lá está, gosto de ver o lado bom. Por isso, há passos para dar, em termos de condições, sobretudo em termos de condições. Mas calma. As coisas vão acontecer, e se nós formos fazendo as coisas com calma, como temos vindo a fazer, vai chegar a nossa altura de encher o estádio com 90 mil pessoas, ou com 60 mil pessoas. 90k, não pode ser. 90k. Quem sabe? Quem sabe? Um dia ainda aparecem o estádio com 90 mil pessoas. Exatamente. Exatamente. E, nesse sentido, agora, num aspecto mais longínquo, o que é que gostavas de ver acontecer? O que é que eu idealizo? Ou de ver... Em termos de futebol feminino? Sim. É futebol. Eu gostava, para além de ver, gostava de viver. Gostava de viver, e lá está, gostava de viver um estádio cheio. Seja 60 mil, seja 90 mil, seja 30 mil, mas um estádio cheio, sem um único lugar livre. Salve, salve o Sérgio, obviamente, gostava que as pessoas sentissem o nome que está por trás, neste caso, Benfica, neste caso, Seleção, e não o desporto em si. Gostava que... E eu acredito que as pessoas comecem cada vez mais a fazer isso. E gostava, sobretudo, que as pessoas percebessem o giro que é o nosso futebol, ok? E é a história do físico... Fisicamente somos mais lentas, é verdade. Mas ganhamos noutras coisas. Eles são mais intensos, e se calhar o jogo é muito mais rápido, e bola para ali, e bola no ar, e tumba-tumba, e se calhar não é tão... Não se repara tanto nos pormenores, ou nos detalhes, não sei. Há jogos e jogos. Há jogos maus no feminino, e há jogos maus no masculino. E há jogos excelentes no masculino, e há jogos excelentes no feminino. E eu gostava que as pessoas começassem a... Foi o que eu disse. Disse há uns tempos atrás. Vejam, e não se vão arrepender. E é isso. Eu, a partir do momento em que comecei a ver, não me arrependi. E, pronto, eu sou uma apaixonada. Tu começaste no futebol, aliás, e depois passaste para o futebol. É verdade. E quando te sugiriram passar para o futebol, foi... Como é que reagiste? Lá está. Eu gosto muito de futebol, porque sempre cresci em torno do futebol. O meu pai é benficista-ferranho, eu sempre fui... A minha prima é benficista-ferranha. Eu sempre fui aos jogos do Benfica desde pequenina, na televisão. Portanto, cresci com o futebol. Mas eu joguei ténis, também. Eu acho que se escolhesse o ténis, e se tivesse escolhido o ténis, eu acho que ia viver o ténis tão intensamente como o futebol. Se gosto daquilo que faço, seja futebol, seja... Exatamente. Percebo. O gostar daquilo que fazemos, que é o que... É o que nos dá mais prazer, exato. É o que nos puxa para a frente. E é o que nos faz acordar às sete da manhã. Ou acordar, mesmo que eu treino tarde, ou acordar à uma da tarde, ou faltar aos jantares de amigos, aos casamentos da família. Custa. Mas lá no fundo, é a nossa paixão. Esta época no Benfica ou na Seleção, tiveste assim algum episódio que tenha marcado particularmente? Sim. Vários. Vários. Conta. Vou começar pelo Benfica. Aquela invasão ao relevado. Eu já fui campeã no Estádio da Luz. Contra o Sporting. E já fui campeã em Alvalade. Mas pronto, Estádio da Luz é a nossa casa. E eu nunca tive uma festa, ou nunca senti tantas coisas como aquele dia em Valadares. Numa casa que não é nossa, mas eu acho que acabou por se tornar nossa. Com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã lá. Com a nossa família benficista, foi assim uma coisa do outro mundo que não estava à espera. Não estava mesmo nada à espera. Aliás, nós antes, com todo respeito e atenção à Valadares, tínhamos comentado. Porque as coisas se falam. E se ganharmos ou fogo, vamos ser campeãs, fogo não é no mau sentido. Atenção, sem nos valorizar. Mas eu acho que nos arrependemos todas daquilo que dissemos. Porque foi assim... Eu não sei explicar. A invasão foi assim uma cena a filme. Foi das melhores sensações que já tive. E com a seleção foi a passagem, foi a qualificação para o Mundial na Nova Zelândia. Como é que tu viveste o penalti da Carol Costa para o golo? Dá-me assim uma... Tu ainda te lembras desse momento? Lembro, lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente de ter ido ao... Estava o professor Rafael com uma mini televisão, um iPad, alguma coisa, a ver se era penalti ou não. Eu levantei-me. Eu já sou enriqueta por si só. Naquele minuto. Eu estava, por acaso, eu estava bastante tranquila. Elas empataram. E eu estava só a pensar. Vai dar. Vai dar. Nós vamos marcar. Fui à televisãozinha. Penalti. Vai ser penalti. Não há para onde fugir. Vai ser Carol. Confio no Carol. Com a minha vida. Seja dentro, seja fora de campo. Vai ser. Não me vai falhar. Te respiraste com ela naquele momento? Respira. Eu estava enriqueta. A Norten, olha, os cabelos da Norten voaram. Eu agarrei toda a gente. Foi tudo muito intenso, mas bom. E a festa? Foi o apito final. Eu... Lá está. São muitas coisas. Eu acho que as pessoas... Eu por mais que... Eu por mais que queira explicar aquilo que se sinto. E que vos queira transmitir. Para que vocês sintam um bocadinho. E vocês sentem. Eu sei. Há coisas que não dá. Juro, não dá. Não dá. É assim uma coisa de outro mundo. São momentos que já ultrapassam as palavras. Sim. Transcedem. E essas são frases muito clichês. Que não há palavras, mas não há. Não dá para pôr cá para fora aquilo que nós sentimos naquele momento. E Portugal está agora no Mundial. Conseguiram. Fazes parte da história. É verdade. Pronto. Já falámos. Objetivo. Passar a fase de grupos. Mas qual é o teu sonho no Mundial? Ou seja, mesmo que ultrapasse aquilo que tu talvez aches que seja realista, que não seja. Qual é o teu sonho? O meu sonho... Eu acho que quando nós entramos para uma coisa tem de ser para ganhar. Seja a jogar ping-pong com os amigos. Eu sou assim. Às vezes não é bom. Mas eu sou assim. Eu gosto de ganhar. Mesmo que seja a feijões, como se diz. E nós vamos para o Mundial, já foi um feito histórico, mas já que lá estamos, vamos sonhar alto. Vamos. Com os pés claros no chão, com o máximo de respeito às três equipas. O máximo dos máximos dos respeitos às três equipas. Começar nos Estados Unidos, passando pela Holanda e acabando no Vietnã. Não desprezando nenhum. Mas vamos sonhar. Primeiro, mas vamos sonhar com calma. Está há muitas noites, portanto vamos sonhar cada noite com uma coisa diferente. Primeiro é passar a fase de grupos. Aliás, primeiro é o primeiro jogo. Temos de... Jogo a jogo. Jogo a jogo. Jogo a jogo. E seja... Devemos trabalhar bem. Se jogarmos à Portugal com humildade, com personalidade, se fizermos o nosso jogo, que é talentoso, eu acredito e quero acreditar que elas acreditam também. Eu sei que acreditam. Eu sei que acreditam. Agora uma pergunta interessante. Tu, se te pudesses colocar numa seleção que não a tua, que não a portuguesa, onde é que te colocavas? Depende. Se fosse para jogar... Ah, essa pergunta é difícil. Mas tendo em conta as minhas características... Tendo em conta as suas características, ou então só simplesmente gostava mesmo de jogar com aquelas jogadoras? Ai, então vou dizer aqui, os vizinhos aqui do lado. A Espanha? Não, mas são jogadoras super talentosas. São mais que nós. Por isso é que eu acho que... E já andam nisso há mais tempo que nós. Por isso é que eu acho que já estão noutro nível. Mas nós não fugimos da realidade. Nós não fugimos. Nós... A Norton e muitas outras... Temos jogadoras em Espanha. Temos a Andréia Jacinta, a Fátima Pinto, a Matilde Fidalgo, precisamente. Temos a Diana Gomes, no Sevilha. Mas mesmo a nossa seleção. Elas é que eu acho que também já andam nisto há mais tempo. E são muito... O país é muito maior. Por isso já têm outra... A própria formação é diferente. Mas nós para lá caminhamos. E eu acredito mesmo que um dia façamos... Um dia próximo. Não é um dia 10 anos. Um dia... Um dia. Quartos de final do Mundial, sabe-se lá. Façamos diferente. Não sei. Estou a sonhar. Eu gosto de sonhar. Então agora... Sem contar com a Aetana. Porque senão era a resposta óbvia. Eu não quero deixar-te dar a resposta óbvia. Que jogadora... E obviamente respeitando todas as jogadoras da seleção nacional. Isto é apenas um exercício de imaginação. Que jogadora é que puxavas para a seleção portuguesa? Qualquer uma do mundo. Sem Aetana. Sem Aetana. Talvez a LaVelle. Dos Estados Unidos. A Rose LaVelle. Uma grande jogadora também. Eu já fiquei contra ela. Por isso... Pois é. A LaVelle e a Aetana devem ser... Para mim... O meu top 3. Então, espera aí. Um... Dois... Quem é a terceira? É a Norton. Ah, a Norton. A Norton está em primeiro. Ah, pronto. Então aí não há discussão. Mas a LaVelle, talvez. A LaVelle também. Se tudo correr bem... Se tudo correr bem... Irás-te frontá-la outra vez. Verdade. Nos Estados Unidos. Vais pedir a minha camisola? Eu a última vez não tive coragem. Porque quando nós jogámos contra os Estados Unidos estava imensa gente e depois ainda pedi à Morgan e pedi... Não sei. Eu só queria uma camisola de Alden. Ah, já pediste à Morgan também? Já, já, já. E à LaVelle? Não, não. Alex. Deu-me outra. Ai, Alex. É verdade. Não faz mal. Mas à LaVelle... Vou pedir. Eu vou pedir. O não é sempre garantido na vida. Toca... Tem de ser. Há que tentar. Por isso... E dos Países Baixos, você é quem pedias? Ai, não. Já sei quem é que pedia. A do Lyon. A van de... A van de Donk. Exatamente. A van de Donk. Também já joguei contra ela. E... Minha Nossa Senhora. Uma jogadora extraordinária também. Vê. É isso. É essa mesmo. Essa aí. Essa. E... Lembraste-me dela. É verdade. E de outra prisa. Pronto. Acreditas jogo a jogo? Jogo a jogo. Portugal. Nunca se sabe. Pensava que me ias perguntar agora que a minha camisola é que pedia a uma jogadora do Vietnam. Eu até dizia, mas eu juro que não sei. Se eu nem da Holanda, quase sei. De Vietnam também não. Eu não te vou afrontar isso. Não te preocupes. Não te encosta à parede. É verdade. Mas... Pronto. Esse é o objetivo. Jogo a jogo. Mundial. Se não fosse Portugal. Quem é que... Quem é que... Apontarias? Quem é que apontaria ou por quem é que eu estaria a torcer? Os dois. Vamos dizer as duas coisas. É assim... Inglaterra está a jogar muito. Mas agora teve umas quantas ilusões. Ali o Williamson. A Beth Mead. Depois que a Beth. Também das melhores jogadoras. Eu a torcer... Estaria a torcer... Deste... Três uma. Ou pelo Brasil. Ou pelo Canadá. Ou pela Nigéria. Que são as minhas colegas de equipa que lá estão. Pronto. Por isso sim. Faz sentido. Faz sentido. Sim. Mas talvez... Gostava muito que... A Clou... Entre o Canadá... E o Brasil. Mas lá está. E a Cris também, obviamente. Então agora... Outra pergunta interessante. Ok. Para terminar. Final do Mundial. Ok. Portugal. Com quem quer que seja. Ok. Penalti. Confias mais em ti ou na Carol Costa para bater o penalti? Era o penalti que decidia o jogo. E eu hesitei. O que é isto que é? Quer dizer, gostavas de marcar esse penalti. Gostava de marcar. Gostava de marcar, mas não. A Carol. A Carol. Entregas a glória à Carol. Sim. Se ela falhasse, o que não vai, caso isso aconteça, ia ter de levar comigo em sua casa durante três meses. Por isso, eu ia lhe dizer isto antes. Eu ia dizer, Carol, se falhares, vais ter de maturar em tua casa, com um pequeno almoço, almoço e jantar incluído, durante três meses. Ela ia marcar. Mas ia marcar assim, até com uma venda nos olhos. Só pelo terror desse cenário. Ela chora quando eu digo, posso ir aí dormir. Então agora que eu estou com a casa em obras, posso ir aí dormir. E ela, oi, me chateias. Mas acabo sempre lá. Acabas sempre lá. Claro, com os gatos. Eu depois sou alérgica a gatos. E fico ali no sofá. Então como é que tu lidas com isso? Não faz mal. Eu aprendo a lidar. E como é que é a tua... Tu és profissional. E falamos muito do dentro de campo. Como é que tu lidas com isto tudo fora de campo? Às vezes as pessoas esquecem-se que para além de uma jogadora e de uma kika também há uma pessoa. E eu própria às vezes também me esqueço. Esqueço, não por mim, mas às vezes esqueço muito pela... Deixaste-te levar. Sim. E eu não gosto porque... Não gosto. Gosto porque eu também acho que sou assim... Eu que eu sou dentro de campo, sou fora de campo. E ainda bem. E não quero deixar nunca isso fugir. Mas às vezes é... Gostava de desligar assim e carregar num botão e desaparecer. Não é desaparecer... Sim, sim. É só... Desaparecer. Não sou a kika. Exato. Agora sou uma... Agora sou só... Ou seja, aquele mito da celebridade que põe o lenço à volta da cabeça. Sim, só que o sol... Exatamente. Mas sem... Porque eu própria sinto-me às vezes... Eu sou muito observadora, mas não é porque quero. Eu vou à praia, vou a um restaurante, vou às compras. Eu estou... Porque eu acho que a vida me põe à prova nesse sentido. Porque eu sei que daqui a 10 metros alguém se calhar me vai pedir uma fotografia. E então eu inconscientemente já estou ali e às vezes eu preciso de acalmar e preciso de respirar fundo e pensar só... Ok, eu gosto que as pessoas façam isso. Não vou mentir. Gosto. As pessoas gostam de ser desejadas e gostam de ser reconhecidas. Só que nem 8 nem 80 também. Às vezes eu gostava de... Por exemplo, sair à noite. Vou poucas vezes. Não se preocupem. Mister, não se preocupe. Mas quando vou, às vezes estou na minha a dançar e estou a beber um copo. Porque também acontece e também faz parte. Com responsabilidade. Somos todos humanos. Exatamente. Às vezes gostava de estar mais descontraída e mais tranquila. E não consigo. Não tens de estar a olhar sobre o ombro. A ver, ok, esta pessoa reconheceu-me, esta pessoa reconheceu-me. Eu vejo isso, mas eu lido com isso. Quando eu digo não consigo desligar, não é no mau sentido. Porque eu gosto disto. Isto é giro. E faz parte. Ou seja, às vezes também para... Mas às vezes gostava de... Amaciar um bocadinho ali o ego um bocadinho também. Sim. Porque às vezes penso, mas vai... Fogo, mas estava a pedir uma fotografia, porquê? Mas porquê que estas pessoas... Não sei. Às vezes ainda é difícil perceber o patamar a que estou a chegar. E se calhar definir os teus próprios limites. Sim. Dizer isto é aceitável, isto não é aceitável. Não consigo ainda. Por exemplo, houve uma entrevista agora da Viviana Midema, do Arsenal. Sim, sim. Holandesa. Que vais ter a sorte de não defrontar. Se calhar... Estou a brincar, ela é uma grande jogadora. Eu penso que somos melhores contra os melhores. Os melhores, sem dúvida. Exatamente. Mas ela estava a dizer que não fazia sentido nenhum quando ela está a jantar, etc. Interrompera-na. Eu li isso e vi isso quando está com a família, não é? Exatamente. Isso, mas se calhar eu, se calhar, se calhar eu, se calhar, mas eu ponho-me na posição das pessoas. Não é que eu alguma vez o fizesse, porque eu já vi muitos jogadores e muitas pessoas. Mesmo antes de ser, que não goste de ser isto, mas mesmo antes de ser e ter o mediatismo que tenho. Eu acho que a única pessoa que eu pedi a mim uma fotografia era o Messi, que eu aí tinha de ir. Agora, mesmo tendo este pensamento, vamos supor que a minha Dema está na mesa de um restaurante e a sua maior fã está ali ao lado. E se eu nunca mais voltar a vê-la? E se eu nunca mais tiver esta oportunidade? Acho que também aí temos de nos pôr no lugar das pessoas. Por isso, eu nisso nunca digo não, mesmo que às vezes me apeteça. Não é que me apeteça, só que nós temos dias maus. E mesmo que às vezes queira, por exemplo, acabe o jogo e queira ir para o balneário, as pessoas também estão lá por nós. Exato. Dar também, corresponder a essa dedicação dos alunos. Tem de ser. E eu tenho muito isso, acho que às vezes em demasia. Não porque sinto, mas às vezes porque me dizem também. Tens de acalmar, tens de dizer que não. Mas é muito a minha forma de ser e não quero nunca sentir que os adeptos sentem desprezo. Eu quero que eles sintam que nós também estamos com eles. Falámos do reconhecimento, ou seja, que também há esse reconhecimento para com os adeptos. Claro que sim. É uma simbiose. Nós damos, eles dão. Nós temos, eles têm. Seja dentro de campo, seja fora. Se eu tiver a almoçar com os pais e se me pedir uma fotografia, eu não vou dizer que não, nunca. A minha mãe vai começar a chorar. O meu pai vai começar a gozar e a minha irmã vai estar na lua. E vai mandar uma piada. E eu vou morrer. Por isso, percebo o que ela diz, mas eu não faria. E percebo e respeito, e respeito quem diga que não e quem diga, mas eu não faria. Pelo menos com esta idade. As pessoas mudam e as opiniões mudam. Não sei o que é que daqui a três anos vai acontecer. Terminamos onde começámos, o facto de seres uma referência, o facto de também querer assumir mais em termos de maturidade e de responsabilidade. Daqui a cinco anos, dez anos, o que é que tu gostavas de tu seres e de veres em termos de também de... Queres continuar a ser essa referência, mas de que forma também? Eu quero, enquanto pessoa. Como pessoa e jogadora. Enquanto Kika, não é? Enquanto Kika, que inclui todas as facetas. Exatamente. Eu quero ser isso. Eu não quero... Às vezes tenho pessoas que me conhecem, ou amigos ou amigas que dizem que a fama não te sobe à cabeça. Eu às vezes ponho isso em questão. E se? Não quero. Não há uma coisa em que eu penso. Mas quando me abordam com esse tema, eu, sei lá, às vezes fico aqui a pensar. Acho que tenho um bom background e tenho uma boa base e eu própria tenho noção do que é que é bom, do que é que é prejudicial ou benéfico para mim. Mas quero ser sempre uma pessoa, uma pessoa, primeiro do que jogadora. E eu tenho boas bases, tenho boa, por mais porcaria que às vezes faço, é que faço. Também não sou santa, atenção. Quero ser essencialmente uma pessoa boa, com a educação, com o que tenho, com bons valores. Quero ser uma pessoa para a qual as outras pessoas olhem com bons olhos. De que ajudei, de que marquei golos, fiz cuecas, fiz pontapé de bicicleta. O que é que te dá mais prazer? Um pontapé de bicicleta, um túnel, um golo? Ah, eu nunca fiz pontapé de bicicleta num jogo. Gostávamos de fazer, então. E vai acontecer. Eu treino muito. Túnel já fizeste? Sim. Dá prazer. Dá, dá. Dá. Sim, acalma-te de, toma. Dá prazer. Imagino que sim. Mas um golo é sempre um golo. Um golo. Seja ele como for. E, por vezes, depende do momento também, não é? Do momento, sim. Há golos e golos. Há quem diga, o último golo é mais importante. O Ronaldo, acho que disse isto uma vez. E bem, o último golo é sempre mais importante, mas há jogos e jogos. Há jogos e jogos. Há jogos e jogos, há adversários e adversários, há... Uma coisa é marcar o 5-0, outra coisa é marcar o 1-0 de um jogo que termina 1-0, não é? Sim. É completamente diferente. Então, no futuro, se calhar também te tira um bocadinho o peso de cima, mais referências ainda no futebol feminino. Ou seja, não ser só as crianças com a camisola da Kika, da Jéssica, da André Jacinto, etc. Conhecermos os nomes todos. Todos. Como conhecemos... Todos os homens. Exatamente. Sim. Isso vai acontecer. Vai acontecer uma pessoa conhecida. Porque nos homens também há pessoas que... Eu sou muito benfiquista e gosto muito de futebol, mas eu própria não sei, sei lá. Não sei quem é que joga no Arsenal ou no Chelsea. Sei que joga o Félix e o Enzo e pouco mais. Portanto, mas vai acontecer uma pessoa com conhecimento. Não é vai acontecer as pessoas todas saberem, mas quem tem conhecimento, essas pessoas é que vão ser cada vez mais. Vai haver muito mais pessoas com conhecimento. Muito bem. Kika, muito obrigada pela conversa que nos proporcionaste. E, obviamente, desejo-te tudo bom para o Mundial. Obrigada. Espero que se compram os sonhos que tens para a seleção portuguesa. E espero voltar a conversar contigo um dia destes. Que seja mais... É só falar com o Benfica e eles dão um ok e eu venho aqui, que eu adoro estas coisas. Obrigada a ele. E pudeste usar os... Adoro. Os fones. Estão ali a ver. Vou aqui com a minha nova franja. Dá sempre assim um estilo mais... Atenção, isto é outro estilo. Se puser os fones aqui é completamente diferente. Não, mas aí também dá estilo. Aqui também dá estilo, ok, ok. Mas sem fones... Ah, sim, é verdade, é verdade. Também dá estilo. Mas sem fones, parece, nem estamos na rádio. É verdade. Isto sim. Isto é a rádio, tem de ser a rádio. Isto é a rádio, tem de ser a rádio. Exatamente. Pronto. Olha, muito obrigada então. Obrigada. Espero... Lá está. Tudo bom e obrigada por teres aceitado o convite. E aqui paramos no nosso podcast de futebol feminino. O novo podcast da Renascença. Comigo, Inês Braga Sampaio. Aqui hoje com a Kika Nazaret. Do Benfica e da Seleção Nacional. E pronto. Força... E agora é ver Força Portugal e próximo episódio com outro convidado. Convidada especial. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Pronto. Já dizia, a famosa série. Muito obrigada. 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 Obrigada.